MÁRIO CART 7 É japonês Mas um amigo no Youtube Perguntou pra mim Ô Júnior, será que é possível você jogar comigo aqui? Eu tô aqui no Brasil, você no Japão? Então, o Nintendo 3DS Ele tem uma trava de região Só apenas para jogos Mas no modo online Ele funciona em qualquer parte do mundo Então eu posso estar jogando Com qualquer amigo Desde que nós estejamos Conectado à internet Vamos lá? Eu peguei o meu Mi Vou dar mostrando pra vocês aqui na tela superior Então ele tá buscando aqui Algumas pessoas que estão conectadas online Agora pra gente poder jogar Então é aquele meu Mi, meu bonequinho Olha lá, Júnior Estados Unidos Japão, Japão Japão e Estados Unidos Vamos ter uma partida entre Japão e Estados Unidos, mas eu sou brasileiro, né? Mas tô com a bandeirinha aqui do Japão Ele reconhece assim por país, né? Ele demora um pouquinho, né? Às vezes tem alguma partida Já acontecendo, né? E você fica em espectador Assistindo a partida Então aqui na tela de baixo Tá escrito que tá Entrando na partida Se tiver uma partida acontecendo Nós vamos poder assistir ao vivo A corrida até ela terminar Pra depois podermos participar juntos Então é muito bacana mesmo Moçar esse modo online do Nintendo 3DS Agora eu vou dar um corte no vídeo Que ele demora um pouquinho pra entrar E daqui a pouquinho eu estou voltando Então, voltando aqui com o vídeo Agora tem todos os jogadores Vou apertar o OK E aqui embaixo eu posso estar opinando Em uma fase que eu queira escolher Então vai ter um sorteio, né? Então você pode aqui Pode estar escolhendo uma fase que você joga bem Vou escolher aqui um cogumelo Ok? Um champignon Aí vai aqui em cima Na tela de cima, ó Vai ter tipo um sorteio E vai escolher uma fase Que todos vão participar Aqui fica uma telinha branca Como sempre nesse joguinho E vamos entrar na partida Aqui Estamos online 1, 3, 2, 1 E valendo! Então Estamos jogando aqui com 7 jogadores No Japão Jogadores do Japão E também dos Estados Unidos O modo online é bem competitivo Dá a impressão que as pessoas Estão com um turbo no carrinho aqui Corre muito mais que eu É um modo bem disputado E também muito bacana Por exemplo Na partida Pode entrar 8 jogadores Então no momento aqui Tem 7 jogadores Então se quiser um próximo Participante Quiser entrar, né Ele vai conectar E possivelmente Ele vai estar esperando Essa partida acabar Para depois ele poder Participar junto conosco Então o modo online dele Eu achei bem disputado Mesmo Eu achei bem Bem variado Também E O bacana É de podermos estar Jogando Com nossos amigos E também Como teve Uma nova atualização Agora no sistema Do Nintendo 3DS É possível Nós vermos O que nossos amigos Estão jogando Eu achei muito interessante Por exemplo Tem meus amigos Que tem o Nintendo 3DS Os Friend Code Aqui no aparelho Então se ele conectar Automaticamente Entrar na lista De amigos Ele vai ver O que eu estou jogando Se ele quiser participar Junto comigo É só clicar no ícone E automaticamente Se ele tiver o mesmo jogo Ele vai estar participando Junto comigo Isso eu achei bem bacana Também nessa atualização Que teve Do Nintendo 3DS Fora isso O jogo Até o momento Que eu peguei o jogo Eu já terminei O modo 50 Estou jogando também Terminei o modo 100 Agora estou iniciando O modo O 150 E acabou Peguei em sétimo Peguei em último É bem disputado mesmo Olha aqui como ficou As posições aqui Primeiro Segundo E eu Júnior Em sétimo Vamos para mais uma rodada Desse jogo Vamos ver o que vai acontecer agora Então tem todo um processo De carregamento Novamente Ele fica lá circulando o globo E aqui embaixo Fica mostrando E aqui entrou mais um participante Aqui na tela de cima Entrou mais uma pessoa Para jogar conosco Isso está sendo Só entre Japão E Estados Unidos E eu Brasileiro Com a bandeirinha aqui Do Japão Vamos para mais uma rodada Vamos ver se agora Eu pego uma posição melhor Vou pegar aqui Da folhinha Aqui embaixo Agora E eu posso estar escolhendo Uma Vou escolher esse daqui E agora Vai ter o sorteio Novamente na tela de cima Então Como eu estava falando Eu terminei o modo 50 Quando eu terminei O circuito 50 Me liberou a opção De poder jogar com o Mi E depois Quando eu fui jogando O 100 Ele também me liberou Alguns itens diferentes Uma nova asa delta Alguns carrinhos Bem diferentes também Aí um amigo Também no Youtube Também não recordo O nome dele agora Me desculpe Ele falou para mim Estar jogando O 150 E realmente Eu comecei a jogar O 150 ontem E liberou Mais um Mais um Personagem Liberou a Daisy E apareceu Outros ícones Para nós De personagens Que vão estar habilitados Se eu não me engano São mais 4 personagens Então Estou tentando terminar Agora no circuito 150 Para ver quais são Os personagens secretos Que vamos ter para jogar Uh Caí meu Voltando aqui Então pessoal O jogo É que nem eu falei No primeiro game No primeiro vídeo Que eu fiz para vocês O jogo é sensacional mesmo Recomendadíssimo É diversão garantida Eu não me arrependi De ter comprado o jogo Até o momento Só está sendo diversão mesmo Não paro de jogar O 150 Eu achei ele super difícil De jogar Se tem alguém Que acha que não é tão difícil Comente aí Pô Junos É ruim mesmo Mas não O 150 Eu achei muito difícil O 50 É super fácil De jogar O 100 Também Razoavelmente Mas o 150 Meu Deus do céu É muito difícil Parece que os carrinhos Tem turbo E esse modo Também online Aqui Eu não consigo pegar Em primeiro De jeito nenhum Não sei Se eu tenho que Equipar melhor Meu carrinho Se tenho que Colocar uma rodinha Diferente Se alguém souber Que está assistindo o vídeo Falou Junos Coloca uma rodinha Assim Tem que pegar o carrinho Assim Dá uma dica Para mim também Isso vai ajudar E também A gente vai poder Estar interagindo Nos vídeos Eu acho tão interessante Essa possibilidade Eu estou fora do país Estou aqui tão longe E vocês que estão Me acompanhando No Brasil Estão comentando E eu também Estou agradecendo Para vocês Que estão sempre Se inscrevendo No meu canal Trocando uma ideia Comigo Vocês podem ver Que sempre Na medida do possível Estou sempre Respondendo As suas perguntas De vocês Tudo que eu souber Estou sempre Respondendo para vocês Uma coisa Boa Que eu quero Falar para vocês Também É que com a atualização Aqui do Nintendo 3DS No Japão Está disponível Também Agora nós podemos Baixarmos Demos Então essa opção Me parece Que só está disponível Aqui no Japão E tem 7 demos Disponíveis Então O que eu vou fazer Para vocês Eu vou Fazer 7 vídeos Dessas demos Uma de cada vez Para vocês estarem Conhecendo Essas demos São alguns jogos Que ainda não saiu No Brasil Um deles É o Monster Hunters 3G Muito bacana Um jogo Bem aguardado Vou pegar Mais uma partida Aqui Vamos ver Se entra Alguém do Brasil Para nós Podermos jogar Mais uma Mais uma volta Vamos ver É super rápido Depois que ele conectou Na internet Achou os jogadores Ele vai rapidinho Pessoal Mais uma volta Vamos ver 3, 2, 1 E valendo Vamos ver se agora Eu pego uma posição melhor Está difícil Não estou conseguindo Passar das últimas posições Mas esse vídeo Estou fazendo mais Para vocês Verem o modo online Uma coisa que eu quero Fazer também Nesse vídeo Além do modo online Vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Também Os mini jogos Que tem aqui Também Que eu achei Super interessante Então eu estou mostrando Para vocês Que o modo online É possível Você jogar Até 8 jogadores No modo online E também No local player Que seria o que O local player Seria que Com você Com 8 amigos Que não estão Conectados na internet Você pode jogar Até 8 amigos Jogando junto mesmo Desde que eles Estejam próximos De você Belezinha? Então se tiver Mais alguma dúvida Sobre o jogo Ou alguma coisa Que vocês queiram Souber Mais sobre esse game É só comentar Onde eu vou postar No meu canal No youtube Desde já Eu agradeço A vocês Que estão sempre Acompanhando Agora eu vou sair Daqui Dessa partida E mostrar Os mini games Para vocês Agora Então agora Eu vou mostrar Para vocês O mini game Aqui dos balonzinhos Que também Está disponível No Mario Kart 7 Clicando aqui Aí tem a tela De opções Posso escolher Algum personagem Ou meu Mi Aqui a Daisy Que apareceu Mais esses 3 quadradinhos Aqui que Eu ainda preciso liberar Jogando O circuito 150 Eu vou pegar O meu Mi mesmo E vamos jogar Esse daqui Dos balonzinhos Que é um mini game Que você não pode Deixar Os inimigos Como posso Pegar os seus balonzinhos Ou explodir E quem ficar Com o maior número De balonzinhos No tempo Vai ser o campeão Vamos lá Vamos afastar Aqui um pouquinho Da tela Vai iniciar a partida E vamos lá Let's go Muito bacana Aqui ó Estou com 3 balonzinhos Iniciando aqui E tem os inimigos Aí você vai Batendo de frente Com eles Geralmente a gente Pega sempre Um cogumelo Que seja mais rápido Você bate nele De frente Aí você pega Os balonzinhos Do seu inimigo Até agora Eu não peguei Nenhum Vou tentar pegar Um Tá zero Tá tudo Zero Zero Opa Marutanuki Aqui Vamos ver se eu consigo Pegar alguém Aqui Tá difícil Eles estão fugindo De mim Vamos pegar um De frente Aqui Quem vai ser Ninguém Opa Vamos ver se eu pego Agora um Um champignon Aqui Vamos ver se Dá certo Ah Marutanuki Até agora O Donkey Kong Tá na frente Não peguei um balonzinho Eu achei engraçadinho Assim O jogo Bem legalzinho Pra passar o tempo Fora as competições Assim Opa Agora eu fui bem Com o Marutanuki Peguei três balonzinhos Aqui em cima Tô na frente Vou mostrar pra vocês Aqui embaixo Voltando pra tela de cima Tô em primeirão Com três balonzinhos Que eu consegui Pegar os meus inimigos Então esse daqui É um minigame Que também tá disponível No Mario Kart 7 Eu quis mostrar pra vocês Também Vou estar saindo Dessa partida Aqui agora Vou mostrar pra vocês Mais um minigame Escolhendo aqui Umas opçõezinhas Pegando aqui O Asa Delta Esse aqui Também é um minigame Esse minigame É pra você Coletar o maior número De moedas Tem várias moedas Espalhadas no chão Aí você vai pegar Quem pegar o maior Número de moedas Com o tempo Em dois minutos Vai ser o campeão Nesse minigame Vamos lá Então vai ter várias Moedas espalhadas Em algum local Vamos procurar Essas moedas Aqui achei uma Aqui já Então já achei uma Onde será que está próxima Será que tem alguma Escondida aqui Opa Caiu uma aqui Ó Duas Três Três moedinhas Joga aqui Olelê Bem de frente Vai Tomou bem na coca Meu Vamos ver Ó Mais uma moedinha Conversando Se conhecendo melhor Belezinha Então obrigado pela atenção De todos que acompanharam Esse vídeo E nesse vídeo Eu quis trazer pra vocês O modo online Do Mario Kart 7 Também mostrar também Os minigames E também esclarecer E também esclarecer Algumas coisas que aconteceu No modo 50 Que foi que eu Consegui jogar com o Mi No modo 100 Eu consegui liberar Mais alguns carrinhos E no modo 150 Que está sendo pra mim Novidade Está jogando Porém É um modo mais difícil Estou liberando Alguns personagens Também Então Obrigado pela atenção De todos E Tchau Tchau Tchau